Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal Loucos das Plantas. Hoje o nosso vídeo está maravilhoso, sabe por quê? Porque vai envolver isto daqui e todas as suas plantas. Então preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo passo a passo, porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a agregar isso daqui nas suas plantas. Mas antes, já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E para você que é novo, caiu aqui no canal de paraquedas? Se inscreva para não perder nenhuma dica. Então bora para o vídeo! Então vamos lá, meu querido amigo, minha querida amiga. A dica técnica que eu quero passar para vocês hoje é do uso disso daqui, e isopor em todas as suas plantas, tá certo? Pode ser para plantas que possuem flores, como para plantas que não possuem flores, tá certo? Hoje vocês vão aprender todos os benefícios que apenas um isopor pode trazer aí para suas plantas. Na verdade, os benefícios serão muitos, tá certo? Mas eu vou mostrar para vocês apenas três, justamente para o vídeo não ficar muito comprido, mas são as três principais formas de você utilizar isopor nas suas plantas, para suas plantas ficarem assim, ó, lindas, maravilhosas, tá certo? E serve para todas as plantas. Você pode utilizar em temperos, você pode utilizar para plantas que estão com flores, tá? Qualquer tipo de floração, ou também para plantas que não estão com flores, tá certo? Estas três dicas vai deixar as suas plantas assim, ó, folhas verdes, tá certo? Suas raízes não vão mais apodrecer, tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que você vai precisar é de isopor, isso mesmo, pode ser qualquer tipo de isopor. Eu vou utilizar esse isopor aqui, mas você pode utilizar qualquer tipo de isopor, tá certo? Antes, ó, já escreva aí nos comentários de que país que você está vendo este vídeo para eu te mandar um abraço especial. Hoje o abraço especial vai para todo o Japão e para toda a Alemanha, tá? Então vamos lá. Pegou aí o isopor? Tá certo. Então vocês vão aprender o primeiro benefício que o isopor tem para as suas plantas. É muito comum quando nós temos vasos, tá? As plantas que estão em vaso, a gente esquecer, né, e demorar um certo tempo para trocar essa planta de vaso. A planta vai crescendo, o vaso vai ficando pequeno e o que que acontece? A gente não troca a planta de vaso. Aí o que que acontece? Vou mostrar para vocês aqui como as raízes nos vasos crescem. Elas vão crescendo assim. Então elas costumam ficar dando voltas, ó, aqui no fundo do vaso. Por quê? Não tem mais para onde as raízes crescerem. Então elas costumam ficar dando voltas, procurando espaço para crescer, porque a planta precisa crescer. Não tem para onde crescer, então as raízes aí é um mecanismo, né, que as raízes têm para tentar se desenvolver, tá certo? E o isopor vai ajudar muito a deixar as suas raízes com oxigenação. Isso mesmo, não vai ficar muito apertado, tá? Então vai aumentar a oxigenação nos seus vasos de plantas, né? E com isso as raízes não vão ficar apodrecidas, né? Porque vai aumentar aí a drenagem do seu vaso, né? Muitas vezes as raízes ficam grandes, né, no seu vaso. O vaso fica pequeno, as raízes ficam encharcadas. E o que vai acontecer, raiz encharcada acaba apodrecendo a sua planta, tá? Acaba apodrecendo a raiz e a planta acaba apodrecendo. E você acha que é falta de adubo, falta de sol, mas na verdade o que está faltando aqui é oxigenação. O segundo benefício de você utilizar isopor nas suas plantas, você vai deixar o vaso muito mais leve, né? Imagina esse vaso aqui, se ele só tem terra, tá? Ou substrato. O substrato ele é mais leve que a terra. Mas suponhamos que você coloque terra, né? Isso daqui vai ficar muito compactado, vai ficar um vaso muito pesado. Então o que você faz? Você agrega o isopor, porque você agregando isopor ao seu vaso, o seu vaso ele vai ficar muito mais leve, ó. Isso aqui é um vaso bem leve, né? E você sempre aproveite, né? Para retirar aí as suas plantas do vaso, né? Para você ver como que se encontram as suas plantas, né? Inclusive para você ver se tem algum tipo de praga, né? Vamos ver se aqui tem algum tipo de praga. Tem um tatuzinho andando ali, tá? Esse tatuzinho, ele não é praga. Na verdade, ele vai ajudar aí a adubar a sua planta. Então o segundo benefício, tá? Do isopor nas suas plantas é tornar o vaso muito mais leve. O terceiro benefício que você vai utilizar, tá? O isopor nas suas plantas é o seguinte. É como uma camada de drenagem, tá? Isso mesmo. Então, ó, você tem aqui um vaso, tá? Suponhamos que eu vá plantar alguma coisa aqui. Então eu tenho aqui os furos de drenagem. E aqui eu tenho o meu substrato, tá? Substrato leve, tá? Basicamente, terra vegetal com pedaços de madeira, né? Cascas de pinos. O que você vai fazer? Você vai pegar o isopor. Então ao invés de você colocar pedras aqui embaixo, tá? Ou argila, você vai pegar o isopor. E você vai cortar assim, ó. Pequenos pedaços. Bem simples. Está aí. Então temos aqui. Essa será a nossa camada de drenagem. Então, ó, o vaso já vai ficar leve, porque não vai ter argila ou pedra aqui. Aí você vai colocar o seu substrato. Aí agora, para deixar esse vaso aqui mais leve, o que você colocaria aqui? Você vai colocar mais isopor. Então o isopor, ele vai misturado ao seu substrato. Então ao invés de você colocar mais terra ou mais substrato, você coloca o isopor. Justamente para preencher uma parte do seu vaso com o isopor. E o isopor, ele não faz mal à sua planta, tá certo? Muito pelo contrário. O isopor só vai ter benefícios para a sua planta. Se você está gostando desse vídeo, já esmaga no like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Está aqui. Você pode deixar menor, se você quiser. O isopor não vai reter água. Então, justamente você pode utilizar em orquídeas, você pode utilizar em qualquer tipo de planta. está aqui. Agora você colocaria mais um pouco da sua terra ou do seu substrato. E aqui você viria com a sua planta. Você plantaria aqui a planta que você quiser. Porque essa técnica aqui serve para qualquer tipo de planta. Está certo? Então, de uma forma bem simples, você vai ter uma camada de drenagem, você vai ter o vaso muito mais leve. E também, dessa forma, as raízes das suas plantas não vão ficar encharcadas, vão ficar bem oxigenadas. Está certo? Essa era a dica que eu queria passar para vocês hoje. Está certo? Três formas de utilizar isopor nas suas plantas. Então, se você chegou até aqui, já escreva aí a palavra planta para eu saber que você viu essa dica até o final. E a partir de hoje, comece a agregar isopor aí em todas as suas plantas. Não jogue fora. Isso daqui vale ouro para todas as suas plantas. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar. Sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.